Anualmente, o seminário é realizado com a proposta de fortalecer as ações de valorização e promoção da vida, abordando temas como nascituro, aborto, gestação, relação matrimonial e eutanásia. O seminário será realizado no Centro Universitário Claretiano Estúdio Teológico. Ele é promovido pela Comissão da Família e Vida na Arquidiocese de Curitiba, com apoio do Núcleo Arquidiocesano de Bioética. Juntamente com a Casa Pro Vida Mãe Imaculada, onde dezenas de mulheres são atendidas anualmente. Porque quando ela chega até nós, ela está desesperada, né? E nós sabemos que o desespero não vem de Deus. Então, nós a acolhemos, né? Explicamos para ela todos os riscos que ela está correndo com essa decisão. E quando ela aceita essa verdade na vida dela, ela se transforma, ela se torna uma mulher mais segura, ela se torna uma mulher mais feliz, sabe? Ela se torna realizada, né? Não é preciso ter uma formação específica para participar do seminário ou para se voluntariar. A importância de participar de uma obra tão bonita assim, ela é muito grande, né? Às vezes as pessoas ficam pensando, ah, eu não tenho uma graduação, uma formação em determinada área. Mas hoje o que nós precisamos é mesmo das pessoas conosco nesta obra, porque trabalho não falta. Então, há várias situações onde com certeza as pessoas podem se encaixar. O Seminário da Vida marcará em Curitiba a abertura da Semana da Vida celebrada pela Igreja no Brasil de 1º a 7 de outubro. De Curitiba, Thais Esterhof para a Rede Vida de Televisão.